Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Há alguns dias atrás nós tivemos o desastroso lançamento do Google Stereo, a nova plataforma de streaming de jogos do Google que prometia ser uma revolução nos games, prometia ser o futuro dos jogos. Agora você não vai ter mais um console ou um PC forte. Agora você simplesmente vai pagar uma assinatura tipo Netflix, você abre o player, só que ao invés de você assistir um jogo você vai poder jogar o jogo diretamente da internet, como se fosse um vídeo do YouTube, só que o jogo está sendo transmitido pelos servidores do Google. É uma ideia interessante, parece que é o futuro dos jogos daqui a alguns anos, mas pelo que a gente viu no lançamento a tecnologia ainda não está preparada. O lançamento foi desastroso, não teve muitos dos recursos, foi uma verdadeira porcaria, ninguém gostou, todo mundo tacou pau e agora galera, o Google resolveu se pronunciar sobre o assunto e na boa ele deu uma desculpinha tão ridícula, tão patética sobre as críticas que isso daqui é chamar o consumidor de otário. Galera, quem fala que vocês é o Lion da Central? Agora eu acho que vamos explicar para vocês essa desculpinha ridícula do Google para todos os problemas técnicos do Stereo, não é mesmo? É, lançou lá na gringa em alguns países, já oficialmente o Google Stadia e basicamente o Google chegou para todas essas pessoas e falou vocês são burros, estou enganando vocês aqui e vocês vão ter que engolir agora, só que não né, só que não, a galera já está reclamando um monte a desculpinha foi patética, como outras empresas a gente já trouxe aqui dando várias desculpinhas ridículas quem não lembra da EA falando da mecânica surpresa né, você tem um Kinder Ovo nas suas mãos né, então assim, a gente já está acostumado com isso e o Google agora é a nova empresa dando desculpinha. Você vai entender essa desculpinha, os motivos por trás dela, mas antes de mais nada só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que acontece? Quando o Google Stadia foi anunciado, foi revelado lá naquela conferência bonitinha do Google, eles prometeram um monte de coisa, ia ser um serviço de streaming, jogos rodando 4K a 60 frames, ia ter um sistema de som W5.1, ia ter sistema de conquistas, você ia poder jogar com seus amigos, você ia poder dar contas para os seus amigos, você podia compartilhar saves com seus amigos, cara, tinha um monte de recursos legais que eles prometeram. Aí, faltou aqui, 3, 4 dias para o lançamento do Stadia né, White? Sim. Os caras foram lá no Reddit e falaram o que, galera, seguinte, vamos passar para vocês novidades, no lançamento do Google Stadia não vai ter isso, 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 depois inclusive veja o nosso vídeo, a gente explicou toda a lista de features que foram removidas, que é, Google Stadia é a maior piada do mundo gamer, aquele vídeo incrível, a gente postou recentemente, dá uma olhada nele para você entender tudo, mas basicamente eles falaram, ó, não vai ter 4K a 60 frames em todos os jogos, não vai ter sistema de conquistas no lançamento, você não vai poder mandar save para os seus amigos, você não vai poder compartilhar conta com seus amigos, não vai ter modo família, você não vai poder jogar com o Joystick, mano, removeram tipo 90% dos recursos do Google Stadia, falaram, ah, não vai ter no lançamento, só daqui a alguns meses. Sabe aquele meme do cara que passa de bicicleta e fala, troleei, é o Google passando no Reddit 3 dias antes do lançamento. É, porque tipo, a galera já tinha feito a pre-order, a galera já tinha comprado o Stadia, tava esperando chegar na casa deles, aí 3 dias antes do lançamento, ó, então, não vai ter tudo isso daqui, tá, mas valeu por comprar, seu otário, tipo, mano, ridículo, tá ligado, ridículo, isso é babaca, isso é coisa de babaca. E aí os caras vão lá, fazem essa porra toda, e quando lança, foi pior ainda do que esperado, porque a gente já esperava que ia ser uma merda, porque não ia ter nada, né? Mas lançou, cagado, velho, a gente vê vídeos da galera, tipo, aperta o botão pra pular, dá 2, 3 segundos aí, depois de 3 segundos o boneco pula. Ou seja, você não tem precisão nos seus movimentos, demora pra caralho pra você ver as imagens na tela, porque, de novo, você tá jogando um game em que todas as imagens que você vê tão passando por fiação de cabo, assim, intercontinental, tá ligado? Cara, às vezes você pode estar atravessando um oceano pra receber as imagens do jogo. Então, imagina, se você não vai apertar um botão, vai demorar pra caralho pra aparecer a ação na tela, né? E assim, a galera tava reclamando, e tipo, cara, como se não bastasse todos esses problemas de lag, o grande diferencial do Steering, né, a grande premissa deles, que jogos 4K a 60 frames do lançamento, não tava rolando. Você tem, por exemplo, o Destiny 2, que é um jogo velho, né, Destiny já é velho, já tem quase uns 2 anos. É. Destiny 2 tá rodando a 1080p, velho. E a Band, que é o estúdio por trás do Destiny, falou que ele vai ser atualizado pra 4K no futuro. Que futuro? Caralho. Vocês prometeram 4K, cadê o 4K? Não tem 4K. Porra, posterior no futuro, o futuro é minha rola. O Red Dead Redemption 2, acabou de lançar, também. Tá rodando o quê? 1080p. Aí falou, não, depois a gente vai dar o upgrade pra 4K. Tá, mas depois é depois, porra, e o dinheiro que a galera pagou agora? É uma mentirada. Aí o Google fez a declaração, e olha... Mano, isso aqui é chamar a gente de otário. Em declaração, o Google falou o quê? O Steering transmite os jogos em 4K a 60 frames, caso o jogador, abre aspas, possua uma conexão apropriada à internet. Ou seja, o Google tá culpando a internet dos gamers pra não tá conseguindo rodar 4K a 60, velho. Tá mentindo. Porque já foi feita a análise na Digital Foundry, que é uma mídia especializada em pegar os jogos e fazer análises técnicas. Eles pegaram o Destiny, pegaram o Red Dead Redemption 2, e viram que, por exemplo, o Red Dead tá rodando em 1440p ou 1080p. Então ele não tá em 4K. Então a única coisa que tá acontecendo na sua TV é que a tela tá esticando. Então quer dizer que qualquer jogo pode rodar em 4K no Stadia, então. Por isso que a galera que tá testando tá vendo muito borrão na tela. Mano, tu pega imagem dos dois, comparando tipo um console 4K mesmo ou no PC com o Stadia, você olha aquilo e fala, meu Deus, que porcaria é essa? Eu tô pagando streaming pra isso? Eu não tenho um hardware pra jogar isso? Entendeu? E era a grande proposta do Stadia. Você não vai ter um PC ou um console. Nossos servidores do Google super fodões vão fazer o jogo pra você. Então você sempre vai ter o jogo com a maior capacidade gráfica. Aí você vê as imagens aí, ó. O Xbox One tá rodando melhor do que os borrão do Stadia. Que capacidade gráfica do caralho em Google. Tão de parabéns mesmo. E tudo isso dito que a gente viu diversos youtubers com 100, 200 gigas de internet mostrando a velocidade de download e o jogo rodando feio. Então assim, é uma mentirada desgraçada. E eles continuam falando que, abre aspas, os desenvolvedores que fazem os jogos do Stadia trabalharam duro para fornecer a melhor experiência de streaming para todos os jogos. Então não conseguiram, né? Falharam miseravelmente, né? Aí ele continua, Damos aos desenvolvedores liberdade para obter a melhor qualidade de imagem e taxa de quadros no Stadia. E estamos impressionados com o que eles foram capazes de alcançar desde o primeiro dia. Eu também tô impressionado. Acho que tá todo mundo impressionado, né? Com o quão feio tá essa buceta. Mano. Tá o quão feio. Num celular roda melhor. Sabe o que me preocupa nessa frase do Google? Nessa declaração? É que, por exemplo, você pega o lançamento do Xbox One X. Você lembra o que o Phil Spencer falou sobre o Xbox One X? O que a Microsoft disse? Todos os jogos da Microsoft, os jogos que a gente fizer, vai rodar 4K. E a gente vai deixar aberto para as empresas, para os outros estúdios, produzirem jogos 4K caso eles queiram. Certo? Sabe o que o Google falou no seu lançamento? Todos os jogos no Stadia irão rodar 4K60. Agora, nessa declaração, sabe o que ele fala? Então, assim, a gente liberou para as empresas, mas assim, eles não estão fazendo, sabe? Então, mano, Google, você prometeu 4K60. Não importa se eles não estão fazendo. Isso é propaganda enganosa. Mas, se você prometeu 4K60, o mínimo que você tem que fazer é o quê? Se a empresa chega para você e fala assim, ó, sei lá, a empresa do Destiny, tá? Ó, Google, a gente não vai conseguir botar 4K agora, só 1080p. O que eles deveriam fazer lá, hein? Beleza, então a gente não aceita vocês enquanto vocês não botarem 4K. Só que, mano, eles precisam colocar jogo. Eles conseguiram botar 12 jogos, mano. 24 jogos. Depois eles aumentaram um pouco, né? No lançamento. Mano, patético, tá ligado? Então, eles não deveriam aceitar, foi propaganda enganosa e eles estão jogando a culpa pra quem? Pros estúdios. Estão tirando da reta deles, sendo que eles prometeram isso. E é aquela coisa, não rolou com a gente, porque a gente tá no Brasil, a gente nem tem isso, né? Isso nunca vai chegar tão cedo aqui no Brasil. Mas a gente fica revoltado, porque os... Mano, e a galera que gastou grana com essa porra? E a galera que comprou a edição suprema do Destiny? E não é barato, né? Não é barato, é grana, velho. Era cento e poucos dólares, né? Então, é grana. E isso daí é o quê? Não é, tipo, o console com jogos, não. Isso é só uma assinatura, cara. Você tem que ter assinatura e depois comprar jogos dentro do Styria. Então, assim, isso daqui é um absurdo. Ele ainda vira e fala, E como o Styria mora em nossos data centers, os desenvolvedores podem inovar rapidamente, oferecendo experiências ainda melhores diretamente para você, sem a necessidade de atualizações ou downloads para os jogos. Tá, beleza? Então, assim, você tá falando, o seu serviço é tão legal que nem tem que atualizar nada. É só você dar play. Beleza. Mas mesmo com um serviço que você não tem que atualizar nada, vocês ainda deixaram essa porra em 1080. Deixaram essa porra rodando ruim. E aí eu te pergunto, qual que é a sua justificativa para isso? É por causa dos desenvolvedores? Mas tá falando que os desenvolvedores têm todas as ferramentas? Tá vendo, mano? É inacreditável, velho. É inacreditável. Os caras prometem uma coisa, entregam outra e não falam que o problema é deles. Eles não conseguem assumir a culpa. Eles tacam para estúdio, velho. Tu viu o outro problema que rolou? Que sabe quando você compra o pack, o kit inicial, que custa 130 dólares? E você recebe um aqui, um código, para você poder utilizar o Stadia, tá? É como se fosse para você iniciar o programa, iniciar os jogos, etc, né? Tu acredita que o Google não mandou o código para várias pessoas que compraram em pre-order o Stadia? Ou seja, as pessoas não conseguiram jogar? Tu sabia também que o Chromecast está dando superaquecimento? Tu sabia disso? E a quantidade de problemas... Mano, isso aqui é uma piada. E aí, quando a gente faz um vídeo, antes do lançamento, dizendo que o Google Stadia é uma piada, vem um monte de gente falar Ai, vocês são haters. Mano, os caras estão mentindo na cara de todo mundo, velho. Achando que a porra das empresas estão se importando com vocês. Achando que eles estão preocupados em trazer a melhor experiência para os gamers. Não, eles querem saber o dinheiro, porra. Para de ser otário. Para de viver num mundo estranho de Bob, velho. Os caras estão cagando para você. Os caras querem saber de ganhar dinheiro. Eles esperaram três dias para o lançamento para avisar que não ia ter 90% dos recursos. Por que não falou na apresentação da E3 lá? Ó, galera. Por quê? A gente vai prometer 4K, mas ó, não vai ter no lançamento. Se eles falassem isso, beleza. Beleza, todo mundo já saberia. Falou, tipo, três dias antes. Isso é moralmente correto? Não é, velho. Tá totalmente errado. É errado. É má fé. Na boa, tem que ser muito otário para passar um pano para isso aqui. Então, assim, de novo e de novo. A gente vem, dá a nossa opinião, fala que vai dar merda e dá merda, velho. A gente não fala à toa. A gente não dá a nossa opinião à toa. Poucas vezes a gente errou, né? Poucas vezes que a gente fala que vai dar merda, a gente erra, White. É sempre assim. Acho que a mais recente foi de Star Wars, que a gente, putz, será que aí vai cagar o jogo? E não, não cagou, né? Acho que foi uma das poucas vezes que a gente, tipo, errou nas previsões. Mas, mano, Enten, a gente salvou o dinheiro de muita gente. Jump Force. Enten, Fallout, Jump Force, Pokémon. Mano, quantas vezes a gente falou, vai dar merda e dá merda? Entendeu? Aí seria a mesma coisa. Então, assim, a galera que passou pano por isso daí, mano, é otário. Até porque vocês que estão passando pano provavelmente nunca vão jogar isso tão cedo. Porque isso daí sobe na gringa. E na gringa tá uma merda. Imagina aqui no Brasil, meu amigo. Imagina você com a sua internet aí, sua internet aí de BK, de McDonald's, jogando no Google Steiria. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, é inacreditável a cara de pau do Google, essa desculpinha que eles dão querendo culpar a nossa internet. Entendeu? A internet dos gamers. Sendo que os gamers estão lá com 100, 200 gigas lá nos Estados Unidos e não conseguem rodar essa desgraça. Assim, é uma piada de mau gosto, é um serviço, é uma plataforma totalmente despreparada, não está pronto ainda, lançaram só pra ganhar grana, mentiram na nossa cara e ainda estão passando pano. Na boa, abre os olhos, sai do globo rural, para de ser um gado e na boa, mano, veja que eles só estão querendo o seu dinheiro. É só isso que essas empresas querem. Então, a gente tem que reclamar, tem que cobrar, porque somos consumidores e é o nosso direito, velho. Você pagou por uma coisa, você tem direito de reclamar. Então, vamos reclamar, vamos debater. E é por isso que eu pergunto pra você que está assistindo o vídeo. Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a essa desculpinha do Google Steiria? Deixe ela nos comentários e bora discutir, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.